E a situação anda preocupante em Teoflotone. Nesta madrugada, um homem reagiu a uma abordagem policial, trocou tiros com os militares e acabou morto. Uma jovem foi usada como escudo humano pelo homem e acabou baleada. A troca de tiros foi nesse posto de combustíveis. Ele fica no centro da cidade, próximo ao terminal rodoviário. O suspeito estava na loja de conveniência antes da polícia chegar. As câmeras de segurança vão ajudar a polícia a investigar o caso. A polícia militar recebeu a denúncia anônima que no bar da loja de conveniência de madrugada existia uma pessoa que ostentava uma arma de fogo. Os policiais, quando chegaram ao local, foram recebidos a tiros por parte do suspeito e ele morreu no local. E a informação de que outras três pessoas também ficaram feridas e foram levadas para hospitais aqui da cidade. Igor Rodrigues Oliveira Souza, de 27 anos, morreu no local na troca de tiros. Ele tem vários registros em Teoflotone, segundo a PM. Esse indivíduo, segundo levantamentos, ele tem diversas passagens pela polícia. E dentre elas, algumas que a gente pode citar, mais relevantes, seria tráfico de drogas e ele tem passagem também por um homicídio cometido aqui na cidade de Teoflotone. Na tentativa de ser abordado para confirmar o porte legal de arma de fogo, o tenente Judágio diz que o infrator não acatou a ordem dos militares. Quando ele percebeu que seria, que estaria sendo abordado e que os militares já teriam ali se aproximado, ele sacou, reagiu, sacou sua arma de fogo e efetuou disparos, diversos disparos em direção aos militares. Mas que para repelir ali a injusta agressão e preservar por sua integridade física de terceiros que se encontravam ali no estabelecimento, também efetuou alguns disparos. Esse indivíduo veio a ser atingido e veio a óbito no local. Na tentativa de escapar do cerco, o suspeito usou uma mulher como escudo humano. Se aproximou de uma moça que se encontrava no local e tentou se agachar, se esconder atrás dela ali e de imediato se levantou e sacou a arma de fogo. Sacou a arma de fogo e efetuou uns disparos militares. Foi necessário nesse momento também efetuar alguns disparos em direção ao indivíduo, que foi atingido e chegou a óbito. Um policial e uma mulher que estavam no ambiente do confronto ficaram feridos de acordo com o militar. Infelizmente essa moça foi atingida na sua coxa, caminhada ao hospital de imediato, onde já está recebendo os primeiros atendimentos médicos, se encontra estável. E o militar que se encontrava a paisana de folga no local, também foi atingido em sua panturrilha, também sem maiores gravidades, se encontra sendo medicado no hospital. De acordo com o Tenente Judás, o suspeito usava um cinto especial onde carregava uma pistola e uma granada. Além da pistola que foi ali encontrada com ele, também ele estava com um cinto, aparentemente um cinto tático, carregadores e uma granada, demonstrando que ele não tinha boas intenções, digamos assim, portando esses objetos ali naquele momento, naquele estabelecimento. Para a polícia militar, o homem que morreu no confronto era considerado perigoso à sociedade. Tudo leva a crer que sim, que esse indivíduo seja um indivíduo perigoso, logicamente devido ao momento da ação ali, a forma como ele reagiu, bem como os materiais que ele se encontravam ali, carregadores, a própria pistola e até mesmo a granada que ele se encontrava portando no local.